Música 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 Um dia eu saia a caminhar sozinho Com o meu picaço velho, minha estimação Saio reenchendo como adivinhar E não vou dar mais pra você não O meu picaço velho, minha estimação Que foi bem assim, eu não vi muito assim Quando eu tinha preguiça de buscar o lugar O meu picaço velho, eu casia sozinho Quando eu tinha preguiça de buscar o lugar O meu picaço velho, eu casia sozinho Música Saia a garrafa do meu picaço velho, meu picaço velho, eu encontrei Saio pro destino dele na invernada Só para ver meu picaço velho, meu picaço velho, eu encontrei Depois que eu dançar, eu vou em Brasil E sempre vou em Brasil, o meu picaço velho, eu encontrei Passei a garrafa do meu picaço velho, eu encontrei E eu abri a perna e saiu da noite E este é o meu Brasil, o povo já descou Ela jogou cabeça e fez uma pegada Tirei o corpo fora, ele passou por mim Eu olhei para trás e dei uma risada Tirei o corpo fora, ele passou por mim Eu olhei para trás e dei uma risada E foi nesta pedra que parece que teremos a breca nesta roda E foi nesta rodada que meu pico é mico Ficou estendido na terra de venta Mas eu grime a mão de braça e a cor do atinil Lacei as duas bandas e defendi a zona E foi nesta roda que meu pico é mico E foi nesta pedra que parece que teremos a breca nesta roda E o meu picaço velho que quebrou o pescoço E morreu gemendo onde andou pro boi E o meu picaço velho que quebrou o pescoço Morreu gemendo onde andou pro boi A Deus me uniu, grande minha perna anda Feria alençoada onde eu nasci Longe todo instante já nem penso em nada Só penso na garrochada que me despedi Eu venho ver tão longe sem conhecer nada Passando nas estradas deixando o sedão Hoje nesta terra tem um cara Campanheiros e amigo do meu coração Enchei a minha perna do ano passado Só trouxe ao meu lado uma recortação Descari na fazenda e na piorada Longe toda instante já nem penso em nada E o meu picaço velho que quebrou o pescoço E o meu picaço velho que quebrou o pescoço E o meu picaço velho que quebrou o pescoço Aqui lá tudo é Brasil, né, compadre?